Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite para participar do debate aqui hoje, que foi feito pelo Lucas, mas eu sei que tem toda uma equipe organizando o curso, conduzindo as atividades. Então, muito obrigado. Nesse convite, fizeram uma solicitação, através do Lucas, e falasse um pouco sobre como foi o trabalho de pesquisa associado à Comissão Estatal da Verdade, que eu desenvolvei, e, se possível, também algo sobre os desdobramentos desse trabalho. Qual foi o impacto, por exemplo, desse trabalho no campo de pesquisa, e o que se fez após esse trabalho. Então, vou tentar, de alguma forma, focar esses dois pontos. Então, acho que primeiro, para dar um bom panorama desses dois pontos, é prudente começar pelo que aconteceu. Então, assim, eu, no início de 2015, fui convidado também do Lucas, para conversar com a SEB sobre a possibilidade de uma colaboração com a Comissão Estatal da Verdade, eu estava, naquele momento, começando o meu segundo ano de doutorado em História na UF, e a minha pesquisa era sobre as políticas de remoções de favelas que foram levadas a cabo aqui na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1962 e 1973. E nessa pesquisa, depois eu vou falar um pouco mais de calma sobre a minha pesquisa doutorada, mas a ideia era entender quais eram os agentes políticos que estavam se relacionando com essa política de remoções de favelas, especialmente o movimento de favelas, e o empresariado do setor imobiliário e construtor. E aí, para isso, também eu recuei um pouco na análise. Então, assim, embora o meu tema fosse atravessado pela ditadura, o meu repórter cronológico e minha pesquisa doutorada não se limitavam ao aumento da ditadura, mas também pegavam bastante o período democrático anterior. E aí, bom, esse convite, então, para colaborar com a SEF chegou no início de 2015, eu aceitei de pronto, por entender que era uma oportunidade de colaborar com uma iniciativa fundamental na disputa pela memória em relação ao período dictatorial, mas também de, digamos, incidir de alguma forma nas disputas políticas que estavam em curso no país naquele momento já. Isso aí também a gente pode falar um pouco mais para frente. Acho que, não quero me alongar muito sobre detalhes do trabalho, mas acho que vale dizer que foi um trabalho feito com muitas limitações de recursos no que se refere a financiamento. E quando eu digo limitação de financiamento, eu digo zero. Não teve recurso nenhum para a gente fazer essa pesquisa. Limitações de pessoal. Então, quem fez a pesquisa que eu estive diretamente envolvido sobre as favelas e a ditadura, quem conduziu foi o museu, Lucas, como, digamos, alguém oficialmente partícipe da Comissão da Verdade, e a Juliana Oaquim, outra pesquisadora que a gente convidou também para colaborar. Ela é arquiteto, historiadora, também pesquisa termos urbanos no Rio de Janeiro e também já tinha pesquisado naquele momento as remoções de favelas no Rio. Então, trabalhou com a gente também. Então, fomos nós três, a equipe. E limitações de tempo. O convite foi feito em fevereiro, em março a gente começou a trabalhar e o nosso texto, que é, digamos, um micro relatório de pesquisa, bastante sintético, foi apresentado em agosto. Então, nós tivemos cinco meses, mais ou menos, para trabalhar esse tema que é muito vasto, que abre múltiplas possibilidades de pesquisa e que ainda tem muitas lacunas. Então, a primeira coisa que eu acho também, do ponto de vista do resultado, que tem que ressaltar, é que o texto que a gente produziu, evidentemente, não chega nem perto de preencher todas essas lacunas e desgotar, exaurir esse objeto de estudo, que também, de forma alguma, era a nossa prevenção. Mas acho que vale registrar a natureza e as limitações desse texto também. E acho que essas limitações que eu falei, de dinheiro, de tempo, e, em certa medida, de pessoal também, para conduzir essa pesquisa, refletem um pouco também os limites do compromisso do Estado brasileiro com a agenda de memória, de verdade, de justiça, especialmente quando se refere à ditadura. Mesmo naquele momento que a gente pode dizer que foi, digamos, até uma espécie de auge desse comprometimento com os investimentos nas comissões da verdade em vários âmbitos do Estado, mesmo assim a gente vê que, na verdade, os recursos qualificados eram ainda escassos em relação à tarefa que estava colocada. É evidente que todos que se envolveram no processo tentaram, na medida das suas possibilidades, levar adiante essa tarefa e dar conta dela da melhor forma possível. Mas isso, valorizar o esforço dessas pessoas, dentre as quais eu me incluo, ainda que lateralmente, mas valorizar esse esforço não deve nos impedir de apontar, digamos, essa limitação no compromisso do Estado brasileiro com o tema e com a questão. Bom, acho que esses são elementos para entender um pouco de que forma foi, quais eram os condicionantes para a produção dessa pesquisa e passo a falar um pouco sobre o fato que fizemos. No nosso relatório de pesquisa, a gente optou por enfatizar dois elementos. Por um lado, as remoções. Eu falei, né? A Juliana já tinha feito pesquisa sobre as remoções, eu estava no meio do meu doutorado também pesquisando as remoções e a gente achou que era importante que o tema das remoções estivesse figurando com destaque no material que a gente ia apresentar. As duas razões, né? Em primeiro lugar, para resgatar a memória dessas remoções. Vale dizer que a gente estava no meio de um processo de retomada das remoções na cidade do Rio de Janeiro, nos mandatos, principalmente nos mandatos do Eduardo Paes, foi um período de mais remoções, em termos quantitativos, da história da cidade. Então, retomar um período anterior em que esse tipo de política pública já tivesse sido implementado parecia importante, mas não só por esse contexto de ato, mas também, digamos, porque permitia a gente repensar as remoções que estavam no curso naquele momento, mas também pelo relativo esquecimento em que as remoções dos anos 60 e 70 tinham caído. Então, é muito comum a gente circular pela cidade, passar por lugares onde favelas foram removidas e a maioria das pessoas não tem a menor noção disso. Então, se você andar, por exemplo, na UERJ, no campus Maracanã, se você for no Mirante do Pasmado, se você for no Parque da Catacuba, se você for na Selva de Pedra, aquele condomínio ali do lado do clube do Flamengo, todas essas são áreas que eram ocupadas por favelas que foram removidas entre os anos 60 e os anos 70. E as pessoas que passam não têm a menor noção disso, muitas vezes as pessoas que vivenciam cotidianamente esse espaço não têm a menor noção disso, o que também reflete o que eu falei um pouco sobre a fraqueza, a limitação do compromisso com o Estado brasileiro com políticas de memória, à medida que nunca houve um esforço para que se construísse a memória desse espaço e sinalizasse a história desses lugares. Então, a gente achou que era importante dar uma certa ênfase para as remoções por esses elementos, mas também por um outro elemento, que tinha a ver com a compreensão da natureza do regime ditatorial e a natureza das arbitrariedades cometidas por esse regime. Então, usualmente, quando se fala em ditadura, se fala em repressão à atividade política e ao estrito de senso, seja, por exemplo, os grupos que ocorreram pela luta armada, seja atividade sindical e movimentos sociais de forma geral. Mas nos pareceu importante também ressaltar o quanto de arbitrário também foram políticas que não necessariamente eram imediatamente repressivas. Então, a política de remoção não era imediatamente repressiva. Claro que ela se foi empregada à repressão para fazê-la acontecer, mas o seu objetivo último era transformar a configuração do espaço urbano da cidade, ampliando a segregação espacial das classes, ampliando a segregação racial da cidade. Então, me parece que também colocar em relevo essas outras arbitrariedades que, de forma alguma, são apartadas da repressão tradicional que a gente conhece, que a gente estuda, mas que também, se não são apartadas, também não são idênticas. Então, são formas de arbitrariedade conexas à repressão mais tradicional. Então, esse conjunto de elementos era importante para a gente falar das remoções. E aí, nesse ponto do nosso relatório que a gente produziu, a gente não inovou em nada. A gente utilizou uma bibliografia que já é conhecida, já estava consolidada. Eu vou falar um pouco mais sobre essa bibliografia em outro ponto. Inclusive, a própria dissertação da Juliana Ockin, que já tinha sido terminada em 2014. E aí, o nosso trabalho foi um pouco de sintetizar essas informações que várias pesquisas já tinham levantado e apresentar um panorama geral do que tinha sido a política de emocionista. O segundo eixo que a gente decidiu que era importante ter no relatório, tinha a ver, aí sim, com o que a gente entende mais estritamente como um aparato repressivo ditatorial. Em especial, a ação das polícias e também da chamada comunidade de informações, dos órgãos de informações. E aí, dentro da investigação desse aparato repressivo, a gente teve duas linhas. uma que apontava mais diretamente a incidência desses mecanismos de repressão sobre o movimento associativo nas favelas, e aí, tanto sobre a federação que estava acuante naquele momento, que era a FAPEC, Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara, que estava, inclusive, ocupando uma posição de liderança na resistência às emoções, mas também a incidência desse aparato repressivo sobre as associações locais das diferentes favelas que, digamos, se constituíam à base da FAPEC. E um segundo eixo tinha a ver com a atuação cotidiana das forças policiais dos espaços das favelas, e aí que incidiam sobre as associações, mas não apenas, incidiam sobre o conjunto da população desses espaços de formas diversas, por exemplo, com glitz, as glitz policiais que lançavam como expedientes arbitrários, como invasão de tornoci, detenções sem justificativa e muitos outros desse inventário de violências policiais que a gente conhece até hoje. Nessa pesquisa especificamente sobre o aparato repressivo, a gente lançou mão, naquele cenário, de uma limitação de recursos, de tempo, etc., para a gente ter que dar um foco e o nosso foco foi tentar explorar os arquivos do próprio aparato repressivo, que até então tinham sido muito pouco explorados em relação à temática das favelas. A gente dividiu isso em duas frentes, por um lado o arquivo nacional, tem o conjunto de documentação produzida pelos órgãos de informações a nível federal, propriamente, então das Forças Armadas, o Conselho de Segurança Nacional e outros, e também no arquivo público do Estado do Rio de Janeiro, onde o Fundo Polícias Políticas organiza o conjunto da documentação produzida por essas polícias políticas a nível estadual sobre uma variedade de temas e nesse bolo, nesse bojo, a gente encontrou também coisas sobre as favelas. Então, acho que... E aí, evidentemente, no nosso relatório de 20 e poucas páginas também, não podia ser nada muito a aprofundar, mas a gente optou por dar um panorama do que a gente encontrou nesses fundos documentais, tanto no arquivo nacional quanto no arquivo do Estado, indicando algumas formas de incidência da repressão sobre as associações, mas também algumas formas de incidência da repressão policial sobre o conjunto das populações faveladas. Então, a gente pensou alguns exemplos interessantes de forma a produzir uma espécie de inventário, mais do que uma análise acabada, mas de inventário das práticas que estavam sendo levadas a cabo pelo aparato repressivo. acho que do ponto de vista digamos de uma um estabelecimento de fatos que eram pouco conhecidos, acho que o que tem de mais relevante para além de destrinchar a documentação, apresentar as possibilidades daquela documentação, mas acho que tem um elemento importante que a gente encontrou que vale ressaltar que é existe uma discussão que já é que tem uma longa história sobre a relação da cúpula do regime com o funcionamento do aparato repressivo, uma discussão por exemplo sobre a ideia de porões, até que ponto essa é uma ideia que dá conta daquela dinâmica porque parece que é algo escondido e o que a gente descobriu foi que não só a cúpula do regime estava ciente do funcionamento do aparato repressivo não só naquelas instâncias em que se diam sobre o movimento social organizado, mas também sobre o funcionamento cotidiano da repressão do espaço das chovelas, a gente achou por exemplo documentos do Conselho de Segurança Nacional que mostram que naquele espaço se discutia a realização de blitz em diversas favelas como uma medida de combate adiamos ao que se entendia como subversão mas que acabava operando também como uma medida de controle social do cotidiano daqueles espaços então mesmo essas blitz que parecem mais comuns do cotidiano da ação policial isso era de conhecimento teve uma aprovação de figuras da cúpula do regime em determinado momento e acho que isso vale ressaltar queria passar agora para um outro ponto expliquei um pouco o que foi o relatório que a gente fez bem brevemente dizer o que eu acho que é o significado desse relatório que foi incorporado como a base para um capítulo do relatório da SEB então o que que essa pesquisa abriu de caminhos interessantes eu acho que por um lado essa pesquisa abriu ampliou de duas formas importantes a reflexão sobre a ditadura sobre o regime ditatorial no Brasil de um lado ampliou o escopo e isso é uma coisa que o Lucas se discute muito bem o escopo daqueles que foram objetos da ação repressiva então ao focalizar a população favelada a gente apontou como que é preciso para entender o funcionamento a dinâmica e a lógica da ditadura é preciso ir além digamos daqueles grupos mais tradicionais que estavam muito armados com o país dos sindicatos dos partidos ainda que militantes desses grupos também estivessem presentes e atuantes nas favelas mas isso digamos não é o foco tradicional tradicionalmente lançado sobre essa questão então acho que essa ampliação digamos de quem foram os alvos da repressão e por outro lado tem uma outra ampliação que aí tem a ver com a nossa opção de enfatizar as remoções tem uma ampliação da noção do que são as arbitrariedades cometidas pela ditadura então e aí acho que isso abre a discussão para a gente pensar um pouco para além das forças policiais dos órgãos de inteligência mas como que essa lógica arbitrária se excluiu em quase todos ou possivelmente todos os âmbitos do regime e isso estava de forma muito colada com a lógica de construção das políticas públicas então a política das remoções que é uma política habitacional construída sem qualquer diálogo com aqueles digamos que eram os objetos dessa política isso expressa digamos algo um entendimento um comportamento um modus operandi estatal extremamente arbitrário e autoritário também acho que também tem esse sentido de alargamento que é a dinâmica de um regime ditatorial em que a arbitrariedade e o autoritário não se concentram unicamente num momento da violência bruta mas também permeiam o conjunto das políticas levadas a cabo por esse regime então acho que inclusive ampliar dessa madeira os corpos da discussão desses dois sentidos ampliar nesses dois sentidos dos corpos da discussão sobre ditadura inclusive acho que prepara a gente para melhor encarar a discussão sobre a ditadura brasileira inclusive nos termos que é feita hoje por exemplo em que se compara com as ditaduras de outros países latino-americanos para dizer que foi uma ditadura branda ou como os termos lá do editorial da Folha se não me engano uma dita branda e acho que quando a gente amplia esse escopo de incidência da repressão da ditadura a gente pode ter um argumento sólido para contradizer esse tipo de leitura então acho que tem uma certa relevância inclusive porque a gente está vivendo hoje bom acho que com isso eu encerro um pouco o que eu tinha para dizer sobre o que a gente produziu naquele momento queria brevemente falar um pouco sobre o que foi feito depois em primeiro lugar desde que o relatório foi feito apresentado no final de 2015 até hoje na verdade a gente não tem nem quatro anos completos então é um período ainda muito curto para a gente ter uma avaliação mais robusta e mais maior clareza do que vai se produzir a partir do que foi apresentado mas acho que pelo menos vale a pena fazer uma breve apanhada do que se fez em termos e aí estou dizendo em termos de pesquisa especificamente porque acho muito significativo e acho que vale ressaltar esse tempo é curto então é um tempo que não é nem o tempo por exemplo de uma pesquisa de doutorado são quatro anos então pode ser que daqui a dois anos sei lá a gente tenha novos trabalhos sobre isso que hoje estão em gestação e a gente não enfim por alguma razão ainda não eu pelo menos não tomei conhecimento mas feita essa ressalva acho que é muito significativo dizer que nada foi produzido de novo sobre o assunto nenhuma pesquisa se iniciou a partir daquilo que foi levantado pelo menos enfim sempre indicando as limitações do que eu conheço mas eu fiz por exemplo uma pesquisa recente levantamento recente na produção dos programas todos os programas principais de pós-graduação em história do estado do Rio e nenhum deles se avançou ou se se concluíram pesquisas que enfocassem o tema de ditadura e favela aliás é importante resaltar em nenhum deles praticamente se fez pesquisa sobre favelas isso estou falando dos programas de pós-graduação em história em outras áreas a gente não que evidentemente é diferente mas como é a minha disciplina o meu campo do conhecimento acho que vale ressaltar isso muito pouco o que se produziu depois foi a minha tese na verdade que já estava em andamento então embora eu tenha bebido muito da discussão que a gente construiu naquele processo inclusive a pesquisa que a gente fez aquilo me ajudou muito na minha tese uma coisa pela qual seria eternamente grato ao Lucas e a Juliana que me ajudaram a levantar documentos que acabaram me ajudando mas enfim era um projeto pesquisa que eu já tinha inicialmente iniciado e que embora tenha sido como eu falei impactado pela comissão ele não foi motivado pelos trabalhos da comissão e aí acho que isso é um o fato de não ter nada é um indicador importante do rumo em que as pesquisas estão tomando inclusive porque quando a gente chega para iniciar o trabalho na comissão na verdade nos anos anteriores tem um acúmulo de trabalho sobre não especificamente sobre a chave de ditadura e favela mas um acúmulo importante de trabalho sobre as políticas de remoções então entre 2007 e 2014 tem vários trabalhos tem primeiro de 2007 se eu não me engano é um trabalho de conclusão de curso de graduação do Humberto Salustriano que analisou a FAFEG e a resistência de remoções defendida na UFNJ em 2009 tem uma dissertação da Eladir Santos no programa de memória social do Nome Rio também sobre a FAFEG e a FAFEG em 2014 a Juliana Maquin defendeu a dissertação dela também sobre a FAFEG em 2014 tem um artigo do Rafael com o Mauro também pegando a arturista de emoções já um pouco mais pelo viés da ação repressiva especialmente ali no entorno da Lagoa então a gente vinha de uma cúpula importante de trabalho sobre o tema e desde então nada de novo tem sido produzido acho que isso é algo um ponto significativo que por um lado eu acho que tem a ver com a mudança na conjuntura da cidade do Rio acho que esse interesse crescente naquele momento pelas remoções tinha a ver com o que eu já mencionei é o fato do Eduardo Paz estar conduzindo remoções no Rio de Janeiro naquele período então isso motivava esse olhar passado em busca de outras experiências de remoções e principalmente em busca de outras experiências de resistência de remoções porque a maioria desses trabalhos que eu mencionei enfatizavam a luta da FAFEG e a resistência de remoções então no período mais recente pós-Eduardo Paz na verdade a gente tem uma diminuição dessas políticas de remoções inclusive com a vista do debate público que se faz em torno disso então acho que isso é um elemento que é um motivador a menos para essa pesquisa mas acho que isso sozinho não explica porque que outros temas que estão contemplados nos relatórios da SEB de outras condições da verdade tem tido desdobramentos e pesquisas a nível de pós-deeduação e o tema das favelas especificamente não tem tido esses desdobramentos acho que isso é uma reflexão que eu praticamente agora não teria como desenvolver não tem nem uma resposta acabada mas acho que é algo para a gente ter em conta queria só antes de passar para a conclusão só fazer um comentário sobre especificamente sobre a minha tese que eu falei que ia falar rapidamente tem um aspecto que a minha tese se difere da profissão anterior eu também analisei os movimentos de residência através do Parada da FAPEC como vários esses trabalhos que eu citei mas a primeira metade da tese eu dediquei a analisar a ação do empresariado do setor mobiliário construtor e estou dizendo isso não só porque está na minha tese mas porque eu acho que também ajuda a gente a pensar a ditadura porque o que eu fiz foi mapear a forma como esses empresários se organizavam na sociedade civil quais eram os projetos de remoção que esses empresários constituíram e de que forma esses empresários já instalados no aparato do Estado atuaram para implementar os projetos de remoção então eu localizei empresários por exemplo ocupando cargos de chefe no BNH o Banco Nacional de Habilitação que financiava a política emocionista em determinado momento na COAB que era encarregada de gerir a construção dos conjuntos habitacionais na XAM que a partir de 1968 foi o órgão criado pela ditadura pelo governo federal para supervisionar toda a política habitacional do Estado do Rio então os empresários desses setores mobiliários e seus representantes não necessariamente a figura dos empresários mas pessoas alinhadas juristicamente articuladas aos empresários desses setores ocuparam cargos em todos esses órgãos que conduziram o político remuncionista e acho que isso é significativo porque já vi em vários outros trabalhos indicações digamos da afinidade de interesse entre empresariado e a política remuncionista mas ninguém tinha destrinchado a fundo a forma pela qual esses interesses se materializaram no aparato do Estado e acho que isso é importante para a gente pensar a ditadura é porque inclusive dá um horizonte para a gente pensar as razões pelas quais se precisou instalar um regime que lançava a mão de forma tão característica da repressão então o professor do AKJ Renato Lemos ele fala sempre uma coisa que eu acho muito interessante que é pode ser que alguns torturadores ou todos ou agentes do aparato repressivo fossem sáticos mas a ditadura não foi instalada para digamos para responder ao sadismo dessas pessoas muito pelo contrário a verdade o sadismo dessas pessoas foi colocado a serviço de um projeto de sociedade e acho que a gente apontar por exemplo a conexão dos interesses dos empresários de alguns setores com a política habitacional que foi implementada das remoções indica quais interesses esse aparato e esse regime extremamente repressivo serviam então para a gente colocar um pouco também a discussão da ditadura em termos do projeto de país que se construiu de quais eram os setores sociais que construíram aquele projeto a ditadura ela não simplesmente digamos esteve a serviço dos empresários mas ela esteve inteiramente articulada com empresários desde o seu início desde o golpe até o seu final então acho que isso é fundamental como uma linha também de reflexão e aí para finalizar eu queria fazer uma breve consideração sobre porque embora não tenha como eu falei não estejam caminhando de forma muito evidente de forma muito clara as pesquisas sobre esse tema pelo menos aí faço sempre essa ressalva no campo disciplinar da história que é o que eu tenho condições de acompanhar embora não estejam caminhando novas pesquisas algo que eu digo mas eu queria argumentar um pouco em favor da importância de que sejam elaboradas novas pesquisas sobre esse tema e aí não só porque existem muitas lacunas do ponto de vista de documentos ainda para serem fontes para serem exploradas pesquisa em história oral a gente fez duas entrevistas no trabalho de pesquisa da comissão estadual da verdade mas duas entrevistas é um universo muito limitado em relação ao que se pode se pode fazer enfim muitas possibilidades que ainda existem de pessoas que viveram aquele período que ainda podem contribuir para a construção desse conhecimento por meio das suas histórias de vida por exemplo mas também fontes de órgãos públicos que ainda são escassamente trabalhados etc então tem muitas possibilidades do ponto de vista da viabilidade das questões e dos materiais a serem interrogados mas acho que tem um outro elemento que confere importância a discussão sobre a relação de favela e ditadura que é o seguinte a ditadura em geral ela é pensada pela chave da excepcionalidade então a gente tende a olhar como um período que destoa de certa maneira da história do Brasil daquilo que veio antes interrompeu uma certa trajetória que vinha antes e distinto também daquilo que veio depois que é o que a gente está vivendo hoje então um regime democrático que se construiu a partir da derrubada da ditadura etc e eu acho que é inegável que a ditadura do Brasil do ponto de vista da história do país possui traços específicos mas eu acho que a gente também não pode olhar para essa ditadura só como um momento de ruptura absoluta eu acho que a gente precisa olhar para esse momento para esse regime da ditadura como uma tensão permanente entre elementos de ruptura que foram sim muito fortes mas também elementos de continuidade e aí isso fica por exemplo a gente pensar que o Brasil não teve só uma ditadura do século XX teve a ditadura do Estado Novo por exemplo então já não é excepcional do ponto de vista quantitativo tivemos duas ditaduras então aquela a última já não é excepcional mas também não é excepcional em termos do sentido de atuação do Estado Brasileiro e acho que as favelas o que se faz ainda hoje em período democrático nas favelas as políticas públicas se implementam nas favelas ainda hoje notadamente a política pública de segurança é uma evidência de que o Estado Brasileiro também possui com enormes continuidades entre os seus diferentes regimes se o momento e aí eu quero enfim a ideia aqui veja não é minimizar a importância o impacto e os estragos causados pela ditadura mas é mostrar que também aqueles estragos por um lado eles foram possíveis em tamanho a profundidade porque eles se serviram de coisas que já existiam antes então a ação repressiva cotidiana nas favelas já existia as splits nas favelas as batidas policiais arbitrárias elas existem desde a primeira república e são uma ferramenta utilizada continuamente nesse período anterior à ditadura a ditadura ele foi só a outro patamar mas se serviu daquilo que já existia e do ponto de vista da informação do controle sobre os movimentos sociais a mesma coisa a ditadura começa a sua obra repressiva no dia 1 e começa no 1º de abril e começa essa obra repressiva no 1º de abril porque pode se valer de um acervo de inteligência informações que a Luciana já testou muito bem do período democrático anterior então mesmo no período democrático 45 e 64 a polícia política atuava produziu um vasto acervo de informações que foi a matéria-prima para o início da ação repressiva da ditadura então tem continuidade da ditadura em relação ao que veio antes dela mas tem continuidade também em relação ao que veio depois então muito do que a gente vive hoje é determinado em larga medida pela forma como se deu a transição entre a ditadura e o regime democrático as permanências em especial na política de segurança pública na estruturação das polícias na sua lógica de atuação são também permanências de lógicas que foram se não inventadas pela ditadura mas foram potencializadas desenvolvidas pela ditadura então a continuidade desses elementos na história brasileira eu estou pegando esse recorte do século XX e agora início do XXI a continuidade desses elementos na relação entre Estado e favelas me faz crer que pensar as favelas é também pensar a ditadura um pouco nessa chave mais tensa não só na chave da excepcionalidade mas na relação entre a continuidade e a ruptura com a história o conjunto da história e o conjunto da trajetória do Estado brasileiro e isso é fundamental e aí eu fecho com essa ideia talvez até um pouco com... porque permite evidentemente a gente entender o que está acontecendo hoje ou contribui para a gente entender o que está acontecendo hoje mas também permite a gente colocar em perspectiva os projetos políticos que foram construídos em superação da ditadura então o movimento de favelas amplos setores do movimento de favelas mas não só do movimento de favelas do conjunto dos movimentos sociais construíram um projeto que se afiava na ideia de que a democracia de certa maneira bastaria para resolver os problemas então o objetivo era ter uma democracia porque a democracia seria um meio para resolver os problemas sociais do país etc e etc e bom hoje a gente já viu que não é tão simples assim também evidentemente não estou dizendo que a gente não tem que ficar com a democracia não se trata disso mas que é preciso muito mais do que digamos uma democracia no seu sentido mais formal enfim um regime político representativo eleitoral etc é preciso muito mais do que isso para resolver esses problemas que atravessam a história brasileira nessa temporalidade tão longa então acho que também nesse sentido é fundamental esse tema favela da ditadura porque um ilumina o outro de formas muito provocativas e acho que de formas muito importantes para a situação política que a gente está vivendo hoje é isso obrigado muito obrigado o nosso papel aqui de mediador é bem protocolar mas eu vou me permitir pedindo licença aos companheiros da mesa fazer alguns breves comentários em relação a isso exatamente por essa trajetória muito próxima com o que o Marco relatou na primeira parte da fala dele queria mencionar três coisas rápidas a primeira tem a ver com esse destaque em algumas sessões anteriores especialmente na sessão passada na verdade na anterior em que a gente discutiu o tema da violência no campo a gente mencionou muito isso já apareceu em outros momentos porque a comissão na verdade do Rio e Janeiro em algum momento ela conseguiu viabilizar a publicação de um edital da FAPERG para financiamento de pesquisas o Marco hoje é o nosso primeiro representante de um outro conjunto de pessoas que atuou do ponto de vista da pesquisa junto à comissão mas que não tinha a ver com esse edital e cuja característica é exatamente essa de terem sido pesquisadores colaboradores e voluntários sem recursos para pesquisa e não à toa não à toa os temas que foram pesquisados pelos pesquisadores colaboradores são os temas da violência nas favelas o tema da raça do racismo ditadura o tema da população de DBT ditadura e gênero ditadura ou seja os temas talvez sejam pelo menos que para muitos companheiros que trabalhavam na comissão os mais importantes são exatamente os que não foram objeto da maior atenção e na verdade é isso um testemunho o Marco menciona que essa pesquisa começa no início de 2015 a comissão funcionava desde abril de 2013 ou seja a própria possibilidade de se criar um convencimento interno na comissão junto aos membros de que essas temáticas eram importantes então foi um trabalho fácil isso só foi possível na verdade porque no final de 2014 a comissão nacional na verdade lança seu relatório e recebeu muitas críticas pela ausência de determinadas temáticas dentre elas a temática das favelas uma dessas críticas foi publicada pelo próprio Marco no Brasil dos 4x7 no favelas dos 4x7 e depois um texto posterior publicado pelo Antônio Chalim da Rocinha que apontam essa ausência mas também tem outras críticas voltadas para isso o movimento independente Mães de Maio de São Paulo tem uma crítica muito concundente em relação a esse tema no texto que elas publicam no livro Bala Perdida publicado na Boitempo então essas temáticas de certa maneira marcam o relatório final da comissão elas não estavam colocadas no início dos trabalhos da comissão então dentro da comissão assim como houve no âmbito da comissão nacional da verdade nenhuma disputa para que determinadas temáticas fossem abordadas e no caso da comissão nacional da verdade isso só foi possível na forma daquele segundo volume enfim de limitações um tema que tem aparecido recorrentemente aqui nas discussões não toda a comissão está na verdade a gente consegue placar no relatório final da comissão mas também como fruto de disputas internas aí encampada por alguns membros alguns assessores e uma força de pessoas externas de movimentos e também de pesquisadores e se dentro da comissão era difícil tratar esse tema eu queria trazer um outro testemunho que no final da comissão a gente queria também já relatei a gente já relatou isso várias vezes aqui no curso a gente criou um espaço da Secretaria de Direitos Humanos do Estado em que a gente tentou dar continuidade às políticas de memória e de verdade que foi a coordenadora do Memória e Verdade foi escrito em meados de 2017 que dá origem um pouco ao nosso núcleo aqui mas uma das coisas que a gente tentou tocar na coordenadoria foi um seminário no Torpo Pima Nacional ali eu acho que na marca de dois ou três anos da publicação do nosso relatório e a gente queria tratar esses temas e aí na discussão com o Secretário de Direitos Humanos eu nem lembro qual era porque foram 15 eu acho que a gente teve eu lembro que ele quando a gente mostrou para ele a programação do seminário que acabou não acontecendo ele falou esse tema aqui não pode isso aqui é pauta do pessoal eu não sei ele estava falando que era o tema das remoções então na comissão era difícil já depois nesse contexto posterior foi impossível para a gente retomar essas temáticas e a terceira coisa rápida antes de passar a palavra do Rafael é lembrar que essa documentação que o Marco mencionou que foi pesquisada por ele pela Juliana e por mim está hoje disponível no Aperge parte dela está aqui na exposição vocês podem ver mas ela está toda disponível no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro na forma como nós ou seja não só aquela que era do acervo do Arquivo Público que reúne o acervo do DOPS e portanto vocês precisariam investigar por meio do acervo do DOPS não ela está toda reunida na forma como nós organizamos então isso é um incentivo para que vocês deem seguimento aí a proposta do Marco de que existam mais pesquisas nessa área e aí então depois desse breve não tão breve comentário vou passar a palavra para o Rafael Soares Gonçalves que é graduado em Direito pelo FRJ tem doutorado em História pela Universidade de Paris atualmente é professor da PUC-Rio do Departamento de Serviço Social e trabalha esse tema da história das favelas da história do direito urbanístico e é autor do livro Favelas do Rio de Janeiro História Direito um livro imprecedível para quem pesquisa esse campo Rafael também colaborou com o livro que a PUC-Rio lançou sobre lugares de memória escrevendo os verbetes sobre as favelas do Rio de Janeiro um pouco nessa direção que o Marco mencionou colocando aí a temática das favelas no contexto mais amplo de discussões sobre o que são as violências da ditadura quem são os atingidos pelas violências da ditadura e quais são os espaços de memória da ditadura do Rio de Janeiro então com isso eu passo a palavra para o Ricardo bom dia boa tarde quero agradecer ao Lucas ao Luciano pelo convite a toda a estrutura do seminário enfim não organizei muito não estou como a Gisele porque organiza bem as palestras por favor é um prazer estar aqui tanto com o Lucas com o Marcos com a Lígia com a Gisele vou entrar um pouco e talvez continuar alguns pontos levantados pelo Marco que me ajudam um pouco em algumas questões porque ele já explicou alguns pontos que eu gostaria de não vou precisar perder tanto tempo nessas questões acho que o primeiro ponto é quando ele coloca a discussão ele vai ser uma linha um pouco de reflexão no que eu vou tentar falar mais especificamente sobre o título sobre a questão das remoções forçadas e militarização da vida discutindo a questão de ditadura e favela é essa percepção dessa certa continuidade então acho que seria extremamente interessante da gente valorizar as rupturas dentro do regime estatorial como o Marco colocou bem mas acho que talvez seja o mais grave quando a gente naturaliza e não percebe e a gente absorve justamente essas permanências são extremamente concretas sobretudo quando a gente analisa a história das pavelas do Rio de Janeiro e mais especificamente as questões atuais que as favelas estão passando acho que tenho certeza que a Gisele vai conseguir mais explicar muito melhor muito mais propriedade das questões atuais mas da gente compreender essas idas e vindas então fazer um pouco esse esforço histórico com olhar no presente outro no passado e tentar compreender como essas permanências são muito concretas e muito claras na vida dos moradores de favelas atualmente assim iniciaria acho que um ponto importante que o Marco colocou primeiro essas dificuldades talvez mais especificamente na história de se estudar favelas então eu acho que foi muito claro dentro de um de um levantamento prévio nos últimos anos sobre produção tanto em termos pós-graduação sobre estudos sobre favelas a gente vê que não a gente não tem um volume tão significante assim e é interessante se a gente quiser um panorama disso tudo é claro a geografia a sociologia a antropologia desde a década de 50 o serviço social sobretudo no início desde a década de 40 pelo menos já estuda de alguma forma a favela como um espaço de estudo um campo de reflexão de análise o próprio direito já pelo menos a partir da década de 80 já tem essa reflexão mas o que é interessante que mais especificamente a história provavelmente foi a que mais tardou a compreender e a estudar especificamente as favelas isso é um grande desafio para a gente compreender o que isso significa eu acho que talvez tenha especificamente uma questão do campo mais metodológico eu acho que da própria dificuldade de construção de dados de fontes de questões documentais a gente sabe muito bem que o arquivo é um projeto político e mais especificamente no caso do Brasil isso é claro eu acabei de antes de vir para cá eu estava no arquivo da cidade trabalhando de manhã e está cada vez mais catastrófico a gente tem que pedir para agendar duas semanas realmente está muito complexo mas de maneira muito mais concreta teoricamente falando a produção de dados a produção de fontes normalmente é daqueles que ganharam então a gente tem sobretudo o que diz respeito as favelas na construção feita historicamente sobre elas vinculadas a um espaço a parte do direito a parte da sociedade então por parte também do historiador tem que ser muito criativo na construção de fontes de dados documentais e é claro que a história oral foi e é uma parte extremamente importante dentro desse esforço de muita construção mas eu acho também que tem uma questão mais teórica também por detrás dessa reflexão em que eu acho que o esforço e o projeto de definir claramente que esses espaços têm passado pressupõe de alguma forma uma construção muito clara que eles têm um futuro eu acho que essa dimensão vinculada às favelas desse projeto de cidade que tem na maior parte das vezes as favelas não tinham espaço não tinham futuro não tinham direito de existir dentro dessa cidade que estava sendo desenhada e aí eu acho que claramente a gente constrói uma reflexão em relação às favelas de um certo presentismo então a gente reproduz ideias a gente reproduz muitas reflexões basicamente como se a gente não tivesse um processo histórico uma construção longa dentro da definição e construção desses espaços e da produção desses espaços para os seus moradores e aí eu acho isso é importante nessa perspectiva como que essa dificuldade claramente da gente determinar que esses espaços têm uma história um esforço grande que eu faço para estudar a conformação e a produção do espaço urbano da favela na maior parte das vezes a gente tem expressões que a gente se apropriou sem se dar conta então por exemplo de falar habitações espontâneas o que é espontâneo nasceu do nada o que é isso expressões por exemplo que a gente usa até hoje de urbanização de favelas então na verdade existem locais no Rio de Janeiro que as favelas existem antes do bairro do seu entorno foram espaços inclusive de produção do urbano no seu entorno então é quase que o fato de urbanizar a gente vai tornar esses espaços urbanos e aí é interessante como boa parte das construções e das definições associadas às favelas elas partem do pressuposto dos atributos que faltam a esses locais de serem considerados como cidades então é sempre o que falta falta serviço coletivo falta arruamento falta títulos falta falta então é sempre uma perspectiva da carência da observação do que falta nesses espaços que constrói de alguma forma as definições dessa grava eu acho que aqui é interessante mais teoricamente da gente tentar compreender como esses aspectos tiveram importância na construção da própria representação inclusive teoricamente inclusive academicamente relacionadas com a dela eu acho que o primeiro ponto e aí eu vou voltar depois a alguns outros elementos eu acho que tem toda uma reflexão longa vinculada por exemplo às teorias da marginalidade que tiveram um peso extremamente importante na compreensão sobretudo na década final de 40 50, 60 de associar esses espaços a como se fosse uma ecologia própria onde essa marginalidade se reproduziria então parte do pressuposto da teoria de marginalidade para que se superasse como o Oscar Luz vai falar essa cultura da pobreza vinculada a esses espaços deveria de alguma forma superar o próprio espaço e aí as falas são grandes sobretudo já no contexto histórico que a gente está analisando aqui por exemplo a fala da Sandra Calocante quando ela vai falar não nos cabe mais urbanizar favelas a gente tem que urbanizar os favelados a expressão que ela utilizava então muito nessa ideia que era preciso de alguma forma salvar esses moradores educá-los tutelados bem nessa perspectiva então e aí claramente essas representações vinculadas às favelas dos seus moradores esses espaços elas ganham projeções historicamente e se reproduzem até os dias atuais depois eu vou voltar um pouco nessas questões também eu acho que o segundo aspecto importante que vai teoricamente marcar esses espaços eu acho que são todas as teorias vinculadas sobretudo à modernidade enfim à arquitetura funcionalista que de alguma forma durante todo o século XX que no Brasil teve um aspecto extremamente importante nós temos Brasília e é um passo é uma marca muito grande na própria compreensão da cidade no Brasil como isso se reproduz claramente enfim a gente tem grande parte do Rio de Janeiro que foi feito pelo mesmo arquiteto mesmo planista do Brasil a do Suposta Barba de Ju mas o que é importante é que esse projeto funcionalista modernista na cidade tinha um modelo um modelo top definido especificamente para essa cidade e é claro que ele construiu de maneira contra a bomba esse modelo aquilo que não era integrado absorvido dentro desse modelo próprio de cidade e é claramente as favelas vão estar reproduzidas nesse espaço então o que vai se constituir dando a reflexão vincular das favelas historicamente é sempre uma certa tolerância precária vincular desses espaços ou seja dependendo do contexto político dependendo do momento a gente se apropria desses espaços mas sem permitir um reconhecimento de fato sempre associando esses espaços a algo a parte da cidade que de alguma forma não teria os atributos próprios vinculados a esse modelo de cidade que estava sendo desenhado e eu acho que também por outro lado tem toda uma mais recente mais vinculada à realidade latino-americana todo o esforço do desenvolvimentismo todo o esforço voltado por exemplo inclusive às teorias da dependência que vão vincular também por exemplo o espaço das favelas com um espaço concreto uma reprodução uma projeção do espaço claramente de um mau desenvolvimento então que na verdade mesmo que parte dessa reflexão sobretudo a faixa década de 70, 80 agora vão se voltar para a humanização de favelas enfim para uma outra dimensão de compreensão desses espaços mas sempre numa perspectiva que a favela é um problema então é preciso não, a gente não vai nos revolver a gente vai localizar mas de qualquer forma ainda uma dificuldade profunda de compreender a favela também como modelo uma forma de produção do urbano de produção do espaço de compreender esses espaços com relações de afeto de saberes de construção propriamente de um espaço urbano ou seja talvez compreender as favelas não como o problema urbano mas um lugar com problemas como todos os outros bairros do Rio de Janeiro e compreender também que a gente está em pauta claramente um conflito e uma disputa de recursos de investimentos por parte do Estado de alguma forma mas que a gente não está diante de um problema por si só então de alguma forma eu acho que mapear um pouco essa reflexão sobre as favelas e mais especificamente sobre a questão da informalidade da informalidade urbana eu acho que parte de uma construção teórica definida de antemão desses espaços que tem impacto por exemplo no mundo acadêmico então uma dificuldade profunda como alguém de falar na história de absorver essa reprodução mas claramente no decorrer nas falas nas representações muito concretas que a gente vê no dia a dia então eu costumo falar se eu tampar os jornais eu trabalhei com muitos jornais durante o século XX às vezes a gente não tem muita noção de que período histórico a gente está falando as representações vinculadas a esses espaços e os seus moradores eles têm uma certa teimosia de se reproduzir da mesma maneira vinculados sempre a espaços negativos a esses espaços então acho que esse é um ponto que a importância sobretudo desse espaço da condição da verdade é da gente reintroduzir mais especificamente na discussão da ditadura um esforço de memória também para o que aconteceu propriamente nas favelas do Rio de Janeiro e é que é interessante pensar também nessa lógica do mar como que essas permanências essas reproduções elas se manifestam muito claramente por exemplo nessa discussão das remoções e como isso se reproduziu no decorrer do tempo por exemplo uma vez eu conversei com a mãe de um amigo meu sério e ela morava no Morro de Santo Antônio então para quem não sabe o Morro de Santo Antônio tinha uma favela por detrás que o morro ele ia até a rua do Lavradinho então o que ficou do morro foi só o convento o morro foi arrasado e o que é bem interessante o Mauro Broso trabalhou muito nisso o que é bem interessante que na maior parte das vezes a gente não fala de remoção foi em 55 a gente fala de arrasamento do morro esquecendo quem ali morava e é interessante que a mãe no sério eu consegui entrevistar no Morro de Santo Antônio no próprio convento e ela falava assim até hoje eu não ponho pedra no Atenro do Flamengo assim eu não admito porque a terra do Atenro do Flamengo era a terra onde eu morava então foi o Morro a terra do Morro de Santo Antônio que começou o processo de aterramento para as planadas onde foram realizadas as festas do Congresso Eucarístico de 1955 e que posteriormente já no governo capou a seta foi a conformação que a gente entende hoje pelo Atenro do Flamengo ou seja imaginar que esses processos de remoções de maneira violenta é claro que ocorreram antes e a gente pode reproduzir isso várias vezes mas especificamente inclusive o processo inicia essa grande leva de remoções que a gente vai juntar na década de 60 e 70 mais especificamente começa com um regime democrático Carlos Lacerda em 62 e que vai ganhar uma proporção maior dentro do escopo da ditadura e justamente no período muito específico da ditadura após a E5 a partir da introdução da adição e na remoção de uma grande parte das favelas da cidade sobretudo da zona sul e o que é mais interessante dentro desse esforço de memória é que parte dessas remoções e algumas que ocorreram de maneira extremamente violentas elas estão não sei se o festejo que a gente pode falar mas seriam agora 50 anos de remoções por exemplo a Praia do Pinto ela foi removida 10 de maio de 1969 quase 50 anos e aí eu acho que esse esforço é extremamente interessante de repensar esses espaços de repensar a importância que eles tiveram na história do janeiro e pensar a favela não inverter essa reflexão reproduzida sistematicamente das favelas como algo que deforma a cidade mas repensar as favelas como algo que conforma a cidade do janeiro e constrói a cidade do janeiro e o que é mais impactante é que grande parte das favelas que o Marco citou aqui inicialmente elas foram extremamente importantes no dia a dia do cotidiano na música na literatura nas lógicas e formas de ocupação do espaço e nas formas de estruturação das relações sociais no Rio de Janeiro e isso foi completamente mudado nos dias atuais e aí eu acho que três pontos eu gostaria de falar primeiro é de pensar mais especificamente as remoções dentro de um projeto urbano dentro de um projeto da cidade do janeiro então o primeiro ponto é de articular também especificamente o projeto da ditadura e como a ditadura implementou esse projeto basicamente que a gente está falando da remoção de moradores no momento da ditadura isso foi ainda mais concreto em zonas novas do Rio de Janeiro para áreas mais distantes isso já começa com a Pela Dança pela FEM Cidade de Deus mas depois Cidade Alta conjunto da Coreia quantos outros conjuntos que isso teve uma implicação maior a partir do BNH e do esforço da ditadura entender que também a gente está falando de um contexto internacional muito maior eu acho que o Leandro que está aqui trabalha muito nisso se a gente comparar isso de uma história plurinacional a gente vai ver que isso se reproduziu muitas vezes pelo próprio esforço nos Estados Unidos de implementar tais políticas em outras cidades da América Latina então por exemplo se a gente comparar o Leandro trabalhou muito isso fazendo com o Buenos Aires é impressionante que a gente vai falar dentro do esforço de memória dos argentinos que quase 200 mil pessoas foram removidas durante os períodos de estradura alimentar em Buenos Aires então como que talvez esse projeto urbano que se desenhava ele se reproduziu também em muitas outras cidades que foi um projeto e claro que por detrás disso um escopo teórico técnico de construção extremamente fino para justificar de alguma forma legitimar de alguma forma esses empreendimentos inclusive em algumas dimensões muito voltadas à melhoria das casas das construções então era muito claro no esforço e aí eu falo estando no departamento de serviço social isso é muito debatido no serviço social nessa época então a gente vai ver todo o esforço de desenvolvimento de comunidade claro que um esforço de tutelar esses moradores mas também de de alguma forma de melhorar e é claro que por detrás disso temos um escopo muito claro da questão da propriedade privada do acesso à propriedade privada da construção de uma moradia e claro que em algumas falas de alguns moradores é muito complexo eu acho que todo mundo alguém já deve ter escutado falar da dona Zika que é muito conhecida e ela muitas vezes me fala quando eu fui removida acho que eu fui da aliança não sei e ela vai falar é claro que no primeiro momento eu fiquei impactado de ter uma casa enfim tudo funcionava mas eu descobri duas semanas depois que eles tinham me colocado numa prisão sem graça e claramente eu não tinha transporte não tinha cidade enfim não existia cidade nesses locais não tinha comércio não tinha escola não tinha e aí por exemplo escutando também o Luiz da Pastoral de Favelas já na Vila Queimos e ele vai contar também o esforço por parte desses moradores removidos de se reapropriar da cidade e uma das questões que não era uma palavra tão importante no entorno da Laguna de Freitas foi a questão do transporte então o Luiz falava da organização de moradores que passavam 24 horas por dia contando o número de ônibus que passavam anotando o horário do ônibus que passavam e aí eles chegavam na empresa com a tabela toda construída a empresa de ônibus falavam mas como vocês tem essa tabela como vocês conseguiam isso não a gente ficou lá contando os ônibus que vêm identificando claramente que não tem ônibus e é claro o impacto disso na vida desses moradores que estudavam que trabalhavam acesso que eles tinham a recursos a possibilidade enfim de outras formas de recursos de pescado e isso é outro aspecto interessante importante também de compreensão eu estou trabalhando em muitas fichas de moradores da Praia do Pinto e compreender também como os moradores eram completamente plenamente integrados à dinâmica inclusive no que diz respeito ao mundo do trabalho muitas vezes no que diz respeito à questão das favelas a gente vai associar a informalidade a informalidade do trabalho também e a gente começa a enxergar que isso era modular então pode ser que algumas vezes ela trabalhava alguma curadora trabalhava lavando roupa para fora mas em algum momento ela era contratada na fábrica de tecido na fábrica ou ia trabalhar como um porteiro como um porteiro enfim como circulava essas questões ou seja existia uma integração plena que como na maior parte das vezes o escopo desse projeto de cidade era construído a partir do momento que a gente está lidando com marginais já que esse espaço é um espaço marginal e que a gente enfim tinha que civilizá-los ajudando uma casa a 80 km de distância então e é interessante que boa parte dessa reflexão teórica e eu vejo nos relatos que eu leio das assistentes sociais na década de 50 e 60 na Praia do Pinto é que a construção teórica ela já era feita de antemão mesmo que as observações elas não batiam com as conclusões que elas levantavam então muitas vezes as conclusões eram as pessoas trabalham elas têm isso e aí eu vejo algumas citações inclusive algumas assistentes sociais por exemplo na Praia do Pinto na década de 50 estimulando os moradores quando eles se identificavam que eles tinham um pouco mais de recurso a comprar um lote em Gramacho em Belfobos identificando como seria o sonho do morador de favela dentro de uma lógica de um percurso natural desse imigrante que chegaria na favela na cidade posteriormente compraria um lote e se tornaria proprietário e aí a gente começa a enxergar que existiam famílias que estavam duas, três, quatro gerações e não tinham nenhum projeto político social e familiar e dali saíram então existia uma construção de afeto de lugares era um monte de mural então como que essa questão da parte das assistentes sociais era muito definida diante de um projeto que aquele lugar especificamente não era para eles eles teriam que sair então por exemplo quando elas vinham que tinha uma rádio um rádio um pouco melhor mais caro nas casas eles falavam inadmissível como você compra uma casa com rádio dessa por que você não compra um lote não sei o que então isso claramente nas falas é até impressionante teve uma remoção muito pouco falada da Aleinha que era uma favela perto da onde é hoje o shopping do Lebron e parte das assistentes sociais elas claramente falavam que estavam mediando essa remoção em nome da companhia construtora do Lebron mediando e boa parte desses moradores acabaram sendo transferidos para a Praia do Quim sem contar que parte também dessa construção dessa precariedade aspecto provisório da favela ela é de alguma forma uma construção também claramente societária e sobretudo por parte do Estado então por exemplo a Praia do Quim para que você pudesse melhorar a sua casa você tinha que passar pelas assistentes sociais que elas dariam o crivo de autorização ou não e na maior parte das vezes nas fichas que eu estou acompanhando nenhuma autorização era dada a não ser que o teto tinha caído então era um controle extremamente rígido da reprodução da vida você não podia se você processa alguém de fora era considerado clandestino enfim tem expressões você ah essa pessoa não está fichada na ficha do serviço social ela tem que ser expulsa e o que é interessante imaginar eu identifiquei por exemplo já no recensamento de 1960 tentando entender as técnicas de introdução no recensamento de 1960 eles faziam o propiz das favelas a partir da observação do morador e dentro dos relatos do recensamento de 1960 eles falam a favela da Praia do Pinto era impossível a gente conseguiu nem fazer o propiz era necessário uma foto aérea e é interessante que era justamente a favela mais controlada por parte das redes sociais por parte do Estado então claramente identificando que a precariedade desses espaços o aspecto provisório desses espaços que ele era uma construção era um projeto ou seja por parte dos moradores eles não podiam melhorar suas casas e um morador não é bom ninguém vai investir na sua casa sabendo que tem o risco de ser expulso e serem removidos daqui um mês dois meses três meses e aí claramente é um texto que o Marco trabalha muito bem que é do Instituto de Pesquisa de Mercado de 1957 que ele vai identificar que um por cento nem um por cento das favelas da zona sul do janeiro eram em alvenarias enquanto que no subúrbio da Lumpodina quase 50% dessas casas já eram mesmo que a legislação nesse momento proibia a construção de alvenaria em todas as favelas do janeiro mas por exemplo Jacarezinho desde a década de 40 e 50 é considerada uma favela operária já há relatos de dois, três andares de casa enquanto que a Catacumba para a do Pinto enfim todas essas favelas da zona sul o controle do Parque do Estado era extremamente livre ou seja o projeto definido claramente para esses espaços era que em algum momento eles seriam removidos e aí o que é interessante então articular em todo o meio desse projeto da cidade então é um projeto que se articula de maneira muito mais ampla então a gente teria que entender também o que estava por detrás sobretudo nas políticas internacionais de intervenção urbana a gente vai ver que isso vai se reproduzir como eu falei por exemplo em Guarizade e mais especificamente compreender no que diz respeito ao Rio de Janeiro que projeto a gente define no Rio de Janeiro e aí claramente desde o início do século XX se a gente for caminhando aí até os dias atuais a gente claramente define que partes da cidade são para alguns grupos e outras não então se a gente começar desde Pereira Paz acabei de falar do bom santo Antônio e claramente definindo por exemplo o que foi o escopo das remoções durante a Estadua Militar então o bairro mais favelado do Rio de Janeiro na década de 60 era a Lagoa de Viver era o bairro que mais tinha favelas na porcentagem da população relacionada ao seu entorno e não é por nada que é justamente aí que tem o foco no período de remoções e é claramente que esse período de remoções continuaria se não fosse a absorção da Barra da Tijuca dentro dessa dimensão do mercado imobiliário voltado a esses espaços mas aí a gente começa a enxergar nos tempos atuais como que os resquícios de moradia que ele ficaram de caráter mais popular então por exemplo é toda a briga do pessoal do Horto nos últimos anos grande parte de áreas da favela por exemplo da Rocinha que estava no escopo de remoções por causa de risco então o laboriu na Rocinha ele quase foi removido depois das chuvas de 6 e 7 de abril de 2010 ou seja o modelo desenhado para esses espaços não pressupõe que esses moradores é claro que no contexto democrático a consolidação desses espaços traz e faz que essa dinâmica de remoção seja claramente muito mais complexa e aí é bem interessante que o saudoso Andrelino Campos na tese dele doutorado ele fez uma inversão de um conceito lá do Flávio Gomes Campos Negros vinculados aos quilombos do Vale do Paraíba e ele inverte ele fala assim o modelo a partir dos dados do censo de 2010 ele fala assim o Rio de Janeiro construiu Campos Brancos e ele fala o seguinte a Lagoa do Rio de Janeiro segundo censo do Rio de Janeiro 99% da população se considera branca então assim e basicamente quando pegamos a zona sul do Rio de Janeiro aonde está a população negrada de maneira muito grata são pontos e esses pontos são claros a Santa Marta enfim a Rocinha Chapéu Madeira Babilônia Ladeiros Tabagados e claramente quilombos se acompanham e assim por diante então primeiro é assim identificar sem retirar o peso e aí claramente voltando mais especificamente para as favelas para a ditadura é claro que nesse período teve um modo desoperante muito próprio eu não vou voltar nessas questões mais práticas por exemplo de incêndios então isso e a gente acabou de falar da Praia do Pinto e é claro que é muito difícil essa discussão de memória mas boa parte dos moradores vão falar que quando se jogava água parece que o fogo queimava mais eram muitos relatos dos moradores nesse momento é claro que essa discussão enfim talvez não levar isso ao pé da letra mas identificando que por parte do Estado não existia enfim o fogo é muito fácil remover com o fogo né agora e é claro que essa discussão eu não quero falar de rupturas e permanências mas o uso de fogo para remover a favela continua muito concreto né talvez um pouco menos no Rio de Janeiro mas em São Paulo é mais da corrente isso e no Rio de Janeiro também algumas dimensões então não sei se tem alguém aqui da zona portuária ou da providência mas o camelódromo ali do pé onde foi construído a estação do teleférico que teve um incêndio e os moradores relatam que o bombeiro demorou 40 minutos para chegar sendo que o quartel central de bombeiro estava a dois quarteirões então assim quando tudo queimou aí o bombeiro chegou para apagar enfim então como essas dimensões se reproduzem e continuam por parte da violência do Estado não vou entrar mais especificamente nessa discussão que o Marcos já colocou mas dentro dessas remoções no entorno da 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 Lagoa do Rio de Janeiro eles tiveram casos também estritamente de violência de sequestro por exemplo quando a gente trabalhou no que de respeitaria das traumas onde moradores foram sequestrados desapareceram justamente para fricionar por parte do Estado a remoção dessas áreas então é claro que tem um modo solterante muito próprio da ditadura e alguns certos escrupulos eles caem por terra e permitem que isso se reproduza de maneira mais concreta mas que a gente enxerga claramente essas ilhas e vindas de maneira muito concreta ou seja então o primeiro ponto é pensar esse projeto de cidade e aí eu posso para fechar esse projeto de cidade voltar um pouco no passado antes da ditadura eu estou trabalhando a Cruzada de São Sebastião e especificamente a Praia de Pinto e é bem interessante porque o projeto do Dom Helder Câmara o Dom Helder Câmara é uma figura que teve várias vidas mas que compreendendo a vida dele tem coerência ele começa como integralista até que se goste ele é radicalmente anticomunista enfim na década de 60 ele tem um papel extremamente focante contra a ditadura mas na década de 50 a Cruzada de São Sebastião tinha um discurso radicalmente contra o comunismo enfim com questões muito moralistas mas o que é interessante é que da parte dele ele tinha uma ideia fixa que era os moradores terem que serem assentados no meio do local e isso tem que se valorizar porque ele foi muito pioneiro e aí rompe um pouco de alguma forma esse projeto de cidade que eu estou tentando mostrar para vocês e o que é interessante nos arquivos que foram deixados no centro de memória da PUC por colaboradores do Helder Câmara eu encontrei uma carta do Carvalho Oscar isso da década de 60 e ele falando assim é impressionante as críticas que ele fazia o projeto da Cruzada de São Sebastião primeiro é ter construído em prédio ele falou assim na verdade você tinha que ter construído o caso porque o prédio é caro é difícil e o segundo ponto ele falava assim é uma pena que o Dom Helder Câmara tenha tanto preconceito com o subúrlo ele falou assim na verdade a gente nunca a gente nunca entendeu porque você permitiu de construir aqui na Lagoa do Viflês porque que não foi construído o subúrlo do Carvalho ele identificava que a Cruzada de São Sebastião tinha um preconceito com o subúrlo e por isso que a gente foi construída inclusive durante a ditadura houve debates de remover a própria Cruzada de São Sebastião os próprios prédios construíram 10, 15 anos antes então dentro desse projeto que estava sendo definido para a cidade nesse momento um outro ponto que eu queria falar e aí voltando também para a ditadura é um pouco essas representações que a gente vai fazer em relação às favelas e é claramente ela vai beber do que eu acabei de falar para vocês das teorias da marginalidade como a gente vai associar de antemão mesmo que se a observação de fato prática no cotidiano ela é completamente distinta das construções e soluções que a gente vai querer impor a esses espaços e seus moradores e é claramente que na maior parte de documentos voltados aos projetos de remoção por exemplo da gestão é muito construído a percepção muito clara que é preciso de alguma forma valorizar esses moradores ou seja a concessão de títulos a concessão de moradias enfim existia por detrás dessa ideia é um processo quase civilizatório voltado a esses moradores e aí como eu falei também por exemplo a discussão que eu já falei da Sandra Cavalcante de urbanizar os favelados não é urbanizar as favelas por si só mas é interessante que essa mesma dimensão é muito concreta e muito clara também nos dias atuais então por exemplo no momento da implementação das UBPs era muito comum a gente encontrar os jornais identificando a favela como o epicentro da marginalidade urbana e assim a gente até se sente mais tranquilo atualmente porque a maior a maior apreensão de armas no Rio de Janeiro não foi numa favela não foi no condomínio de luxo na Barra da Tijuca e a segunda no aeroporto mas ali na Barra foi tudo por acidente mas enfim então para identificar essas questões e como isso se reproduz claramente então posso relembrar também a discussão do Cabral quando falava é preciso controle de natalidade da favela porque o berço o ventre das mulheres na favela é fábrica de produzir marginais ou seja a micro discussão a gente reproduz sistematicamente outra coisa por exemplo o Beltrame da política que o PP que falava que o Estado tinha que entrar tinha que entrar e falava é preciso abrir ruas rasgar na verdade ele falava de ambulância mas que não dá para entrar claramente o Cabral e assim ou seja ou seja vinculando também uma reflexão ecológica nesses espaços que por ter essas boelas reproduz aspectos de marginalidade ou seja a gente reproduzindo a mesma dimensão a mesma questão e a gente pode acabar por exemplo com a discussão do Bits atualmente quando fala da Rocinha ele fala mas eu nunca subi lá mas lá não deve ter muita coisa que preste ou seja então como essas representações elas são muito concretas e muito claras na vida desse morador e algumas questões especificamente no momento das remoções que para mim realmente não faz sentido várias vezes eu encontrei dados documentos relatos por exemplo de falas que falavam o seguinte inclusive de as redes sociais que falaram quando os moradores chegavam no conjunto habitacional muitos plantavam a árvore plantavam o fruto no vaso sanitário eu falo assim gente pelo amor de Deus então as pessoas que moravam por exemplo na Praia do Pio trabalhavam na casa enfim viviam de uma vida se a gente não está falando é quase que o que se for então eu acho que ficou muito claro o que eu vou falar essas representações e reproduções que naturalizadas relacionadas a esses moradores que se reproduzem muito concretamente de maneira muito sistemática inclusive nos dias atuais com outras roupas e por fim assim é falar mais especificamente sobre a questão da violência e da militarização da vida eu acho que a Gisele vai falar muito melhor do que eu então vou só pincelar isso mas claramente identificar em práticas e o Marco também colocou muito claro a violência por parte do Estado a violência da informação assim de alguma forma as forças de ordem não foram democratizadas no país nem antes nem posteriores e claramente há uma carência democrática nessa dimensão muito clara e talvez também nos cabe uma crítica falta também um discurso por parte seja da esquerda de forças progressistas sobre segurança pública talvez a gente tenha sonhado na perspectiva que a gente resolveria o problema da segurança com a maior distribuição de renda é claro que isso é um aspecto central nessa reflexão mas ela não pode somente ser essa ou seja a gente nunca lidou por exemplo de repensar a polícia do Rio de Janeiro pouquíssimos países do mundo que tem uma força militar que não tem sindicato que é uma força militar sobre o regime militar sobre o código militar isso é naturalizado e a gente então por parte claramente por parte da esquerda falta um discurso mais coerente mais concreto e eu acho que a gente está num discurso numa briga de narrativa e se a gente não repensar essas narrativas a gente vai continuar perdendo eleições daqui pra frente então por exemplo eu moro na Tijuca e a Tijuca a gente sabe que não é um berço democrático do Rio de Janeiro enfim progressista mas implementar há pouco tempo no Rio de Janeiro na Tijuca o Tijuca presente e aí eu começo a observar as formas de atuação da polícia tem polícia em Catesquina é claro que a questão de roubo de rua isso diminuiu radicalmente mas as formas de abordagem como que é feito é claramente critério racial de quem mora na rua então por parte a gente precisa ter uma narrativa de requecionar essas práticas mas também de trazer um efeito muito concreto no cotidiano das representações da sensibilidade da percepção da violência de morador senão a gente vai perder claramente o discurso e a narrativa nessa perspectiva então acho que é toda uma construção a ser feita a ser aprofundada nessa perspectiva enfim e para finalizar o que vai fazer tudo mais ou menos então vou fechar aqui é pensar que é claro que existe sobretudo no período da ditadura formas de resistência extremamente importantes acho que isso talvez seja importante da gente compreender e valorizar em vários relatos por exemplo eu conversei longamente fiz algumas entrevistas com o Modesto que foi um advogado muito importante com os presos políticos e ele me relatava quando ele morava perto da Rocinha no final da Marquês São Vicente entrevistando ali na casa dele ele falava por várias vezes em vésperas de eleições a gente subia a Rocinha para passar o nome do candidato do Partido Comunista ele falava assim então era na véspera a gente chegava ali ou seja para identificar essa vida política e essa intervessência que existiu é muito comum por exemplo também os relatos do Leandro Fonder quando ele vai falar que ele subiu para arrumar um zinho para cagá-lo é muito comum na Fomiga por exemplo eu escutei muito os moradores da Fomiga falaram não a gente escondeu muita gente aqui durante a ditadura era uma prática muito comum que acontecia e aí é interessante entender como essas formas de resistência essas práticas políticas aconteceram nesses espaços eu acho que a condição da verdade esse esforço é extremamente importante para trazer novos atores novos universos novos espaços eu acho que talvez era uma descrição em um panteão ligado à questão da resistência contra a ditadura talvez muito grande muito próprio de estudantes da classe médica e de pensar como essas práticas aconteceram então é claro que por parte da ditadura o FESTA aqui teve um esforço extremamente grande de um controle por parte da institucionalidade das instituições faveladas da FAFEC o Marco trabalha muito bem nisso das correntes internas do controle por parte dessas associações práticas essas que se reproduzem até hoje em dia e o que é interessante é identificar assim como que eu consegui mapear também em outros espaços onde essas práticas de resistência se reproduziram então no Vidigal era muito comum os moradores falarem para mim no período da 1737 no risco da remoção talvez foi ali que se acaba a remoção nesse período estatorial do janeiro e eles falam que aonde aconteciam as resistências era no campo de futebol então eles falaram era aqui que a gente se reunia era aqui que a gente articulava ou seja existia uma milhia de práticas não institucionais e talvez por isso mesmo que foi permitido que essas práticas acontecessem justamente porque saia do controle mais risco por parte do Estado então eles falavam que era jogando futebol no churrasco depois que a gente se articulou e eles falavam para mim é uma pena porque quando o João Paulo II veio visitar a favela a gente construiu a capela justamente do campo de futebol então a gente perdeu o campo de futebol mas outra coisa também por exemplo eu encontrei várias reportagens de jornais no início da década de 70 falando o seguinte no risco da remoção da mangueira em um momento dado a ditadura dá para trás e aí tem uma série de reportagens que a gente encontra que fala Mangueira e Salgueiro não serão removidos por causa da proteção do folclore nacional então o que eles falavam porque Mangueira e Salgueiro tinham escolas de samba extremamente atuantes e provavelmente com grande força política também e conseguiram de alguma forma articular e bloquear as remoções desses espaços ou seja entender como essas práticas elas aconteceram no momento ditatorial e que não são tão diferentes são distintas do que a gente enxerga hoje nas favelas do Rio de Janeiro e fecho aqui porque a militância de moradores de favelas eles têm que se desdobrar em mil e a gente sabe que grande parte do que tem realmente de legitimidade elas não passam muitas vezes nos canais muito institucionais e a gente vê dependendo inclusive das favelas essa prática extremamente complexa e mais difícil provavelmente sobretudo em favelas de milícia onde essas práticas associativas a gente enxerga uma tábua rasa de uma terra arrasada e uma extrema dificuldade por parte dos bordadores também de se articularem de outra forma ou seja reproduzo o que marca e termino por aqui como que de alguma forma essas práticas ditatoriais autoritárias são muito concretas e correntes e a gente enxerga atualmente também obrigado Aplausos 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 Obrigado.